Mais uma exclusiva da AJ, La Marca, oficial Ritmo dos Megas. Tô tipo o gênio do Aladdin, realizando o desejo, gênio do Aladdin, realizando o desejo. É poc, poc no teu grelho, poc no teu grelho, é poc, 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 poc no teu grelho. Minha de verão é rave no baile do 12, droga e orgia, todo mundo louco hoje. Ritmo dos Megas, o canal de Megapunk mais atualizado do YouTube. Tô louca de lança, chama, ó, que minha bunda balança, tô louca de lança, chama, ó, que minha bunda balança, tô louca de lança, chama, ó. E me acusar pra lançar pó B.J. La Marca, lançando a braba Vamos lá Tô tipo o gênio do aladdin Realizando o desejo Gênio do aladdin Realizando o desejo É Poc, Poc no teu grelo Poc no teu grelo É Poc, Poc, Poc No teu grelo A primeira de verão é rave no baile do 12 Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que ele fica parado Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rato Tô louca de lança, chama, ó Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó Que minha bunda balança, ó AJ, La Marca Oficial Ritmo dos Mega